E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um gameplay aqui no canal, sejam todos bem-vindos A gente tá trazendo bastante gameplay não comentada, então eu gostaria que vocês deixassem aí Se vocês preferem gameplay comentada ou não comentada, que a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, conhece o jogo, não conhece o jogo, deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando E se inscrevam no canal, fortalece demais, ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, gameplay não comentada, beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Eu posso ajudar você com a move, eu tenho o dia do dia, então eu vou voltar para o seu lugar, ok? Especial. 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 Eu acho que você pode fazer isso. É difícil fazer uma escolha, você não acha que você vai fazer isso. Mas, claro... Você achou que você estava fazendo isso. Você achou? Porque você vai fazer isso. Vamos ver? Tem. 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 Obrigado.